Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos dando início a mais uma edição dos Diálogos Teológicos, o programa da ETAG, para tratar sobre Bíblia, Teologia e Fogo. Como todas as vezes aqui, estamos juntos, irmão Bruno, a paz do Senhor a todos, irmão Alexandre, a paz do Senhor, e irmão Mike Duarte, a paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Gunnar Berg, e você está nos Diálogos Teológicos. Meus irmãos, hoje temos um programa especial, estamos chegando ao programa de número 10, já são 10 semanas que juntos nós temos partilhado a Palavra de Deus toda sexta-feira, e nesse programa especial, programa de número 10, nós vamos nos juntar, vamos receber aqui a presença, a companhia do consultor teológico da ETAG, o pastor Claudio Honor de Andrade. E por que vamos fazer isso? Porque há um versículo na Bíblia que o irmão Alexandre vai ler para nós, e que fala exatamente a respeito dos laços fraternos que se formam a partir do amor com a Palavra de Deus. Salmo 119, versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. Muito boa esta palavra, por isso hoje nós vamos receber aqui um amigo das letras, um companheiro pela Palavra de Deus, pastor Claudio Honor de Andrade, como eu disse, nosso consultor teológico da ETAG, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Pastor Claudio Honor, seja muito bem-vindo aos Diálogos Teológicos. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar o pastor Gunnar Berg, o pastor Alexandre, e os jovens estudiosos, amantes da Palavra de Deus, Mike e Bruno. É uma satisfação muito grande estar neste Diálogo Teológico para juntos discorrermos acerca da riqueza da Palavra de Deus. Pastor Claudio Honor, para este programa nós procuramos organizar algumas das demandas, das perguntas, os interesses dos irmãos que seguem os Diálogos Teológicos na internet. E nós vamos começar, então, por aquilo que mais suscitou a curiosidade deles todos durante este período, que foi a partir daquela intervenção que o senhor fez alguns programas atrás, falando sobre erudição bíblica. Naquela ocasião o senhor disse que queria poder instruir, dizer, como que o estudioso pode letrar-se no hebraico, no grego, a partir da Bíblia, e não simplesmente para estudar a Bíblia. Então, acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa. Em primeiro lugar, nós devemos começar a nossa erudição bíblica lendo a Palavra de Deus. Eu tenho aqui, em minhas mãos, a minha primeira Bíblia. Como os irmãos podem ver, é uma Bíblia, já um tanto maltratada, a sua capa de couro está, sim, desgastada. Eu não sei quantas vezes eu li este exemplar das Sagradas Escrituras. Eu o recebi de meu pai quando eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Eu devo ter lido esse exemplar da Bíblia umas 3, 4, 5 vezes e posso garantir-lhes que todas elas em voz alta. A tradução desta Bíblia é erudita, bonita, belíssima, um português correto que faz luz ao belíssimo hebraico do Antigo Testamento e ao grego maravilhoso do Novo Testamento. É a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. É algo maravilhoso. Como os irmãos podem ver aqui, eu tenho a data de 1969. Ler a Bíblia, para mim, representou um aprendizado na língua portuguesa. Então, se você quer, de fato, aprender a língua portuguesa, comece, em primeiro lugar, a ler uma tradução clássica e bela e eu recomendo estas. Em primeiro lugar, a Bíblia João Ferreira de Almeida, revisada e fiel. Em segundo lugar, nós temos aqui a Bíblia revista e corrigida. Em terceiro lugar, a Bíblia revista e atualizada. Então, leia essas versões da Bíblia, não somente em voz baixa, com os olhos, mas em voz audível, porque, dessa forma, você aprende mais, memoriza mais e guarda o tempo em seu coração. E se puder, e eu creio que você poderá, escreva pelo menos de três a quatro versículos por dia em um caderno especial para você melhorar. A sua vida devocional, o seu íntimo contato com o Senhor e o aprendizado da língua portuguesa. Então, a nossa erudição começa quando nós sabemos como ler, como entender e interpretar a língua em nosso próprio idioma. E eu posso garantir que esta versão que tenho em mãos, Almeida, revista e atualizada, é um monumento da língua portuguesa. Eu gostaria que a nossa Academia Brasileira de Letras reconhecesse esse fato. E essas instruções que o senhor deu, então, para que o leitor da Bíblia, além de alimentar a alma, alimente também o seu intelecto. Mas como isso pode levar, como a Bíblia pode nos levar ao aperfeiçoamento, ao conhecimento, ao aprendizado do grego e do hebraico? Que maneira que o senhor pode associar o estudo bíblico ao aprendizado destas línguas bíblicas? Antes de irmos para o grego e para o hebraico, nós devemos conhecer alguns idiomas cognatos à língua portuguesa. Como, por exemplo, o italiano, o espanhol, que é um idioma primo ou irmão do português, e o francês. Então, eu recomendo, em primeiro lugar, que você, que tem essa chamada erudição bíblica, e doravante, precisaremos de muitos eruditos bíblicos, porque os da geração anterior à minha estão sendo recolhidos pelo senhor, pois já cumpriram um belíssimo trabalho, e vamos precisar, depois da minha geração, de novos eruditos. Então, aprenda o espanhol. Por quê? É no idioma espanhol que vamos encontrar obras eruditíssimas, profundas, riquíssimas. Então, nós precisamos dominar o espanhol. Então, eu recomendo que vocês façam o seguinte. Eu tenho aqui a Santa Bíblia de Reina Valera em espanhol. Comece a lê-la a partir de Gênesis, capítulo 1. Leia com todo cuidado e com toda devoção. Quando você faz isso, você já vai ao texto bíblico, você já vai ao texto bíblico em espanhol, conhecendo aquela história. Então, você já ganha, só nessa largada, de 50% a 60% em seu aprendizado. leia-o com atenção, com o dicionário. Agora, com os tablets que temos, é muito mais fácil acompanharmos ou aprendermos um idioma estrangeiro. Então, comece pelo espanhol. Nós temos a belíssima versão de Reina Valera. Eu estou lendo agora a Bíblia em espanhol na versão de 1909. eu posso dizer que essa versão não vou exagerar. É uma versão celestial, belíssima. Em seguida, passe para o italiano, pois no idioma italiano temos muitos livros conservadores e edosos que nos levarão a aprender a verdadeira cultura cristã. Eu recomendo, portanto, a versão de Deodate, a qual estou lendo também. Então, a minha leitura devocional, na parte da manhã, é constituída dessa forma. Em primeiro lugar, eu leio o Antigo Testamento em espanhol, Reina Valera, 1909, e depois a versão italiana de Deodate, o Antigo Testamento e um versículo na língua portuguesa. Na parte da tarde, quando vou estudar as línguas originais, eu faço dessa forma. Eu leio um capítulo em hebraico e outro capítulo em grego alternadamente. Eu leio o primeiro. o hebraico, depois o espanhol, o inglês, a versão King James, depois eu passo para o latim e em seguida para o russo e, em último lugar, o alemão, a versão de Martinho Lutero. é dessa forma, autodidaticamente, que vamos aprendendo. Eu não digo autodidaticamente porque não podemos aprender sozinhos. Nós temos os livros, temos as bíblias, os manuais, então, nós aprendemos a partir do esforço de muitos homens e mulheres que deixaram as suas obras, manuais e gramáticas e, a partir das traduções clássicas que temos em todos esses idiomas. eu diria que eu não sou propriamente um autodidata, mas um teodidata, porque com Deus aprendo sempre, todos os dias. Então, aprenda primeiro. Resumindo, o espanhol faça um cotejamento ou uma leitura paralela tendo em sua mão esquerda a versão espanhola, na direita a versão em português, compare ambas as versões, aprenda-as e, grave se possível, versículos de cor. Vejam bem essa palavra, de cor, significa de coração, em inglês, by heart, em seu coração, em sua alma, é dessa forma que vamos aprendendo. Em seguida, você aprenderá a língua hebraica. Aliás, comecemos pelo grego, porque o português, o inglês, o russo e o grego provém todos de um mesmo tronco, o tronco indo-europeu. Então, comece a aprender o grego. Compre uma gramática básica, aprenda, e decore o seu alfabeto e, depois, de imediato, parta para o texto grego. Parta para o texto grego. Um versículo por dia. Aprenda o bem. Coloque a sua gramática em prática para que você não perca nada. E, todas as as vezes que você for estudar ou antes de estudar, ore ao Senhor. Peça-lhe assistência, rogue-lhe a presença para que o seu aprendizado seja proveitoso, porque, sem ele, sem ele, nada podemos fazer. Nós temos excelentes gramáticas em grego, em hebraico, e não pense que o aprendizado dos idiomas originais é apenas para um grupo erudito, reservado, esotérico, escolhido para dominar esses idiomas. nós temos em nosso meio, graças a Deus, hoje, excelentes materiais, tanto físicos, quanto virtuais, para o aprendizado desses idiomas. Eu recomendo para que todo aquele que quer aprofundar-se na erudição bíblica, que aprenda e domine o grego e o hebraico. Agora, não se esqueça de uma coisa, o aprendizado desses idiomas é um estudo para a vida toda. Você não pode estudá-los apenas um mês, dois meses, um ano e esquecê-los. Você tem de conscientizar-se que o aprendizado das línguas originais é um trabalho para toda a sua vida. Então, não os deixes para que você não os esqueça e não esqueça qualquer aprendizado de línguas. Aprendam-os, leiam-os sempre, ouçam sermões em espanhol, em italiano, em inglês, em francês. O francês é um idioma lindíssimo, rico. Nós temos a versão de Luiz Segon e o russo. Por que não o russo? Eu estou lendo a Bíblia em russo. É claro que eu não falo esses idiomas, mas posso lê-los. E isso é uma riqueza e o Senhor concedeu-me a oportunidade de aprendê-los. Eu acho o russo um dos idiomas mais belos que existem. Ele é doce, profundo, mas também tem uma carga de bravura e até braveza. é um idioma que na boca de um ímpio mete medo, mas na boca de um servo de Deus é uma oração que é prontamente respondida. Como era aquela citação? Com o francês falo aos amigos, com o italiano às mulheres, com o alemão aos inimigos, mas com o russo eu falo com todos eles. Inclusive com Deus. Amém. Pastor Cláudio Noor, a próxima pergunta que temos já foge agora ao campo da erudição bíblica, mas não se afasta da palavra de Deus. Vamos, Alexandre. Pastor Cláudio Noor, nós temos visto que muitas pessoas têm buscado as escolas teológicas para profissionalização, não mais para o conhecimento, não mais para aprender sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Deus, mas elas buscam isso com outro intuito. O intuito tanto este é que muitos quando entram em contato perguntam por que não o MEC? E eu quero fazer essa pergunta para o senhor. Por que não o MEC? Em primeiro lugar, nós precisamos de um seminário livre, desimpedido e que seja formal e essencialmente bíblico. Quando procuramos o MEC, nós nos tornamos automaticamente uma franquia do Ministério da Educação e temos de seguir-lhe rigorosamente todas as recomendações e cartões. Olha, por que o MEC? Que diferença um diploma reconhecido pelo MEC fará em nosso ministério? Nós precisamos de um seminário livre que nos leve a defender a sã doutrina, a pregoar o Evangelho até os confins da Terra. Eu vejo com muita preocupação hoje seminários serem fundados e a sua primeira preocupação não é ter um currículo bíblico pentecostal verdadeiramente avivado, mas a primeira preocupação de seus fundadores é um reconhecimento do MEC. Não são às vezes conhecidos por Deus, mas querem ser reconhecidos pelo MEC, pelos homens. Ora, a partir do momento em que nos filiamos ao MEC, receberemos um currículo pronto que deve ser rigorosamente seguido. Eu ouvi dizer, e os irmãos podem confirmar-me nisso, que os estudos das línguas originais, de acordo com o MEC, limita-se a dois períodos e três meses, tanto para o hebraico quanto para o grego. Olha, para um seminarista, o que representa um aprendizado tão raso, tão sem profundidade. Eu estou muito preocupado com isso, porque eu vejo que os seminários que estão entrando por esse caminho estão perdendo o contato com este livro, que é a palavra de Deus. Mantenhamos livres os nossos seminários, mantenhamos livres e outras vezes, eu vejo alguns seminaristas nossos procurarem instituições cristãs, já liberais, que não estão de acordo com o pensamento das Assembleias de Deus, que contradizem o nosso credo, a nossa declaração de fé, procuram-nas porque querem um título formoso, composo, um título grande e eloquente. Irmãos, para onde estamos caminhando? As Assembleias de Deus hoje estão perdendo a sua força e o seu avivamento porque a próxima geração de obreiros está sendo formada noutros lugares, estão bebendo a sua teologia em outras fontes. A minha recomendação é esta, procuremos seminários livres. E se você, querido jovem, quer aprender teologia, a primeira recomendação que eu lhe dou é esta, procure colar-se com o seu pastor e eu suponho que ele seja um obreiro conservador que prime pela sã doutrina e acredite na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Eu acredito que ele seja exatamente assim. Então, cole com ele. Seja um discípulo de seu pastor, ande com ele. Os livros que ele ler, leia-os também. Como ele evangeliza, evangelize também até que você seja formado como obreiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, as assembleias de Deus convivem com pelo menos quatro ou cinco níveis teológicos e eu já disse isso em diversas ocasiões. Em primeiro lugar, nós temos a nossa teologia oficial, a teologia do nosso credo, da nossa declaração de fé, a teologia que recebemos dos nossos pais fundadores, Daniel Berg e Gunnar Vinga, é uma teologia excelente alta bíblica, formal e essencialmente bíblica. É a teologia que eu recomendo por ser a melhor possível ou a melhor que existe. Por que eu digo isso? Porque a nossa teologia, a teologia das assembleias de Deus inclui também uma pneumatologia completa. Nós apregoamos acreditar na atualidade do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais e dos dons ministeriais. A nossa teologia é completa. E eu me entristeço quando ouço alguém falar que as assembleias de Deus de Deus não tem teologia. Tem teologia sim, senhor. Quem diz isso? É a teologia oficial. O segundo nível é a teologia mística, subterrânea. A teologia das falsas profecias, dos falsos sonhos, visões e visagens. É claro que nós acreditamos nas profecias, nos dons espirituais, nas visões e sonhos. Todos esses reforços espirituais são bíblicos. Mas o que vemos é que a nossa boa teologia está sendo destruída hoje, destruída hoje pelo misticismo pentecostal. Em terceiro lugar, nós temos a teologia, nós temos a teologia acadêmica. É um chamado academicismo pentecostal. Alguém já disse, com muita razão, que o liberalismo teológico está entrando na igreja evangélica brasileira via pentecostal. Eu não quero acreditar nisso. Recuso me acreditar porque eu amo a minha igreja sem plega de Deus. Mas não podemos nos esquecer de uma coisa muito importante. Prestem atenção, a doutrina e a teologia só podem ser elaboradas no âmbito da igreja, no âmbito eclesiástico, sob a supervisão do ministério constituído por Deus. Pelos apóstolos, pelos profetas, evangelistas e pastores e doutores. Como que vamos fazer uma teologia alheia à nossa igreja e depois trazê-la para o nosso meio? Não podemos. Por isso, tomemos muito cuidado hoje. Tomemos muito cuidado com a teologia acadêmica. E, em quarto lugar, tomemos cuidado com as infiltrações políticas em nosso meio. A igreja não foi chamada para fazer política. Nem nós, pastores, fomos convocados a ser políticos. Nós, pastores e obreiros, temos esta função. Em primeiro lugar, uma função sacerdotal. Orar pelo Brasil, interceder por nossa gente, chorar pelas dificuldades que passamos todos os dias. E a função profética, quando alguém, quando um governante fizer-se reprobou, devemos interferir com a Bíblia Sagrada e mostrar o caminho verdadeiro a seguir. Assim agiram os reformadores. assim agiram os profetas das Sagradas Escrituras. E assim devemos nós agir para que a bênção de Deus esteja sobre nós. Pastor Claudio Nur, o senhor falou sobre essas quatro teologias e ao falar sobre elas, acho que nos aproximamos da pergunta que o irmão Bruno tem para fazer. Após senhor pastor como o senhor vê o nascimento de um teólogo liberal? Porque a gente vê muitas pessoas que tiveram contato com teologia bíblica, com teologia ortodoxa, flertando com o liberalismo teológico. Como o senhor vê que nasce um teólogo liberal? Quando você lê a Bíblia e tem certeza de que ela é a palavra de Deus, você foge da teologia liberal. Eu conheço algumas pessoas graças a Deus que são poucas que de início acreditavam profundamente na Bíblia. Mas começaram a flertar e depois a namorar e depois a noivar e finalmente a casar-se com a teologia liberal. Nesse ponto, a pessoa inicialmente passa por uma crise. Ao se deparar com a teologia liberal, enfrenta uma crise espiritual que a leva, às vezes, a uma profunda depressão psicológica e espiritual. Ela, às vezes, quer voltar, mas não volta porque esse casamento já está bem fundamentado. Faz com que você caia de início numa apostasia por se rebelar contra o Senhor e depois você passa a viver como verdade uma heresia. não raro intimamente você sabe que é uma heresia, mas não pode mais separar-se dela. E a pessoa cai nessa heresia. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, ao herege repreenda-o uma ou duas vezes. Se ele não atender, deixa-o de lado. Não o procure-os. Irmãos, não é apenas o adultério, o roubo, o homicídio, a corrupção que levam para o inferno. A heresia também leva. É por esse motivo que nós devemos beber a nossa doutrina. Nós devemos beber a nossa doutrina em águas cristalinas. Nós temos, graças a Deus, nas assembleias de Deus, um excelente credo. Nós temos agora uma declaração de fé. O primeiro livro, um dos primeiros livros que eu li, quando adolescente, ainda, foi esse aqui, conhecendo as doutrinas da Bíblia de Meyer Pure Eu devo ter lido esse livrinho. Aqui está. Todo ele riscado, todo ele sublinhado, e eu recomendo esse livro para todos os que querem aprender a conversando o tempo. Às vezes, gastamos dinheiro, muito dinheiro, em obras grandes, volumosas, queremos conhecer profundamente o outro pensamento. Muitas vezes, gastamos um dinheiro tremendo para ler determinados filósofos e teólogos, e nessa leitura e nesse estudo, nós empenhamos 25% de nossa vida. Quanto tempo viveremos sobre esta terra? 40, 50, 60, 80 anos, 90 anos? Suponhamos que nós tenhamos uma vida intelectual útil de 70 anos. E anualmente conseguimos ler 40 livros de 200 páginas cada um. Então, ao final de 70 anos de vida intelectual útil, teremos lido no máximo 4 mil exemplares. Aí nós olhamos para a nossa estante e tem 10 mil livros. Agora, quantos livros essenciais nós temos? Às vezes, queremos ler todos os pais da igreja. Certa vez, Jerônimo afirmou o seguinte, eu gostaria de ler todos os livros de origem, mas ele escreveu tanto que eu não consigo lê-los. A nossa vida é curta, então, recomendo-lhes que leiam em primeiro lugar e acima de todas as coisas, logo de manhã, a Bíblia Sagrada. pelo menos três capítulos. Com temor, reverência, sabendo que o Senhor está ali a falarmos, devemos guardar tudo o quanto lemos em nosso coração, porque servir-nos-á nos momentos de lutas e dificuldades, e depois escolhermos com todo cuidado os livros, livros piedosos. Mas alguém poderá dizer, eu preciso conhecer o outro lado. Eu sei que você precisa conhecer o outro lado, mas às vezes, quando vamos conhecer o outro lado, não conseguimos retornar. já estamos cooptados por Satanás, e que ninguém se engane, Satanás é o teólogo mais competente que existe. Ele sabe como dialogar com você, ele é dialético, e às vezes você, querido jovem, não consegue voltar. É por isso que preocupo-me muito com a chamada ciência das religiões. Preocupo-me, é uma disciplina perigosa, porque ela parte desse princípio. Eu devo estudar todas as religiões, inclusive a minha, o cristianismo, a partir do ponto de vista fenomenológico. Eu devo ser alguém neutro, descrever as outras religiões, senti-las, e tirar as minhas conclusões. E se eu estiver numa determinada religião, e eu perceber que alguém ficou endemoniado naquele momento, eu nada poderei fazer, porque eu sou um cientista da religião. O apóstolo Paulo não agia assim. Ele viu aquela moça endemoniada, com o espírito de adivinhação. Ele agiu como? Repreendeu em nome do Senhor Jesus. Nós não somos cientistas da religião, somos servos de Deus, arautos do Senhor. Temos o espírito de discernir e, quando necessário, repreendamos o diabo em nome do Cordeiro de Deus. Eu ouvi alguém dizer acerca da ciência da religião, que é impossível ser neutro nessa área. E muitos, ao estudar, por exemplo, o islamismo, islamizam-se, tornam-se discípulos de maldade. Porque, como ser humano, você não é necessariamente neutro. Às vezes, só o diabo consegue ser neutro. Nós somos seres humanos. E, se estamos em um determinado lugar, fatalmente, nós vamos, naquele momento, colocar a nossa empatia em ação. somos seres humanos. Somos constituídos dessa forma. Recentemente, eu ouvi algo que me deixou bastante preocupado. Um amigo meu disse para um outro conhecido, Fernando, largue, por favor, desses livros. Volte à Bíblia. Ame a Bíblia. Deixe esses livros porque podem comprometê-lo de forma irremediável. E aquele homem, como preparado, simplesmente disse, agora não adianta mais. Quem entra por esse caminho não sai mais. Mas eu quero dizer, querido jovem, se esse é o seu caso, volte. não se deixe afogar. Grite ao Senhor. Senhor, salva-me. E ele estenderá sua destra, pegando-á e não permitirá que você se afogue. Muito bem. Acho que temos tempo, pastor, para a última pergunta que vai ser feita pelo irmão Mike. pastor, a paz do Senhor. A minha pergunta, na verdade, eu penso que é a pergunta de muitos irmãos na internet, que é a respeito da hermenêutica pentecostal. Esse é um assunto que a gente tem visto que está sendo bastante discutido, pelo menos na internet, entre os intelectuais pentecostais. E a minha pergunta, pastor, é se de fato existe uma hermenêutica pentecostal e como que a gente poderia definir essa hermenêutica pentecostal. A minha hermenêutica pentecostal chama-se método canônico pentecostal. Esta é a minha hermenêutica, a minha ciência e a minha teologia da interpretação. Em primeiro lugar, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Em segundo lugar, ou antes, em primeiríssimo lugar, a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível, a soberana, a completa e a eterna palavra de Deus. E a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Em segundo lugar, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o real intérprete da Bíblia Sagrada. Em terceiro lugar, em quarto lugar, Deus fala ainda hoje, como falavam nos dias de Moisés, de Elias, de Mateus e de Paulo. Deus não mudou. em quinto lugar, eu devo levar em consideração não a intenção do autor, aliás, não as intenções do leitor, corrigindo, não as intenções do leitor, mas aquilo que o autor quer dizer. Aliás, dizer-me não, ordenar-me, mandar, porque Deus não diz, ele ordena, pelo amor de Deus, tomemos cuidado com essa teologia, o hermenêutica pentecostal, que eu ouço dizer por aí. Irmãos, eu ouço coisas absurdas, querem jogar, por exemplo, o apóstolo Paulo contra Lucas, e Lucas contra o apóstolo Paulo, como se Lucas tivesse uma teologia, e Paulo tivesse outra. Querem dizer, por exemplo, que Lucas, que Lucas domesticou, domesticou a história do cristianismo, que é isso? Lucas era um historiador sério, ele fez pesquisa, não somente inspirado, mas dirigido pelo Espírito Santo, querem acabar com as assembleias de Deus, querem destruí-la, destruir agora o nosso patrimônio doutrinário, teológico, e alguns pseudo-teólogos e pseudo-intelectuais dizem ainda que as assembleias de Deus não têm teologia, não têm doutrina? É claro que temos. quem lhes disse isso? É, precisamos de uma teologia brasileira, a teologia é una, não é teologia brasileira que precisamos, precisamos de uma teologia celestial, do alto, nascida em Deus, provinda de Deus, é isso que nós estamos precisando? e alguns dizem que não podemos interpretar a Bíblia se eles não nos ajudarem. Querido irmão, nós temos o Espírito Santo conosco. Eu interpreto a Bíblia como aprendi desde a minha terra infância. É um método canônico pentecostal. Em primeiro lugar, concluindo, a Bíblia é a palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia interpreta-se a si mesma, ela é suficiente para isso. Em terceiro lugar, levemos em consideração a intenção do autor. É ele quem manda, é ele quem ordena, é ele quem estatui, ele é Deus, ele é soberano. Nós, leitores, devemos pedir, pedir-lhe, para que lhe entendamos a palavra e vivamos. E tomemos cuidado para não perdermos a nossa alma. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi com essa interpretação, simples, mas eficaz, que os nossos pais fundadores, Daniel Berg, e Gunnar Vingran ganharam o nosso país para Cristo. Não é suficiente? Vamos inventar história? Vamos torcer a palavra de Deus? Não façam isso, por favor. Não percam a alma, porque eu já estou perdendo a calma. procuramos acima de todas as coisas buscar o Senhor. Em breve, o Senhor Jesus Cristo virá. Agora, alguns hermeneutas dizem que não. Muito cuidado. E que o sangue de Jesus Cristo nos cubra, para que não pereçamos no lago de fogo. Não se enganem, no lago de fogo. Haverá muitos teólogos e hermeneutas que desprezaram o sangue do corpo. Amém. Pastor Claudio Nur, nós queremos agradecer a Deus pela vida do Senhor, por essa participação tão honrosa, com a qual o Senhor nos prestigiou tanto. E vamos nos despedir aqui, como de costume, cada um de nós. E, na sequência, peço que o Senhor, então, despeça-nos deste programa com uma oração. E, na semana que vem, em nome de Jesus, todos nós nos encontraremos aqui de novo para mais uma rodada de discussões em defesa da Palavra de Deus. Obrigado, Pastor Claudio Nur. Irmão Mike. Deus abençoe a todos. Irmão Alexandre. A paz do Senhor a todos. Bruno. Pai do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, despedimos-nos aqui com essa oração através da qual o Pastor Claudio Nur vai interceder pela sua vida e pela nossa também. Pastor Claudio Nur. Senhor, amado Pai, neste momento, agradecemos-te, Senhor, por este diálogo teológico, ou melhor, doutrinário, ou melhor ainda, bíblico. Agora, Senhor, levanta verdadeiros teólogos, homens bíblicos íntegros e que te amam e que anseiam pelo céu. Obrigado, Senhor, pela vida do Gunnar, do Alexandre, do Mike e do Bruno. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Amém. E aí, filho, foi? Deu para fazer tudo? Deu. Apanhamos muito. e é muito importante formarmos a nova geração. Amém. E eu estava lendo hoje, apenas um comentário pequeno, estava lendo hoje acerca da ciência da religião. É uma armadilha na qual estão caindo os muitos jovenzinhos. Meninos e meninas estão entrando nesses seminários liberais e estão perdendo a alma. Não vamos permitir isso aí. Tá bom, filhão? Amém, paizão. Candre, Mike, Bruno, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém.